Mandou o WhatsApp pra gente, chegou o momento, porque foi o que eu falei. Às vezes, eu não sei no consultório, doutora, mas as mulheres ainda têm uma certa dificuldade em conhecer o próprio corpo? Existem mulheres ainda que não sabem, por exemplo, o que é o útero, onde é o útero, o mesmo canal, como você disse agora, né, que não tem uma saída, que é fechado. Tem esse desconhecimento ainda? Eu acho que tá diminuindo, né, porque hoje a gente tem informação em todos os lugares, a internet tá na palma da mão hoje, né, então acho que hoje é bem menos. Seria mais aquelas pessoas que não têm muito acesso ou até que ficam em dúvida, né, será que é isso mesmo e quer que o médico explica, confia mais, né? Tudo bem, tá bem. Mas eu acho que as pessoas estão se conhecendo um pouquinho mais agora. Perfeito, vamos começar com as dúvidas aí, pode colocar no ar a mensagem da Jaqueline de Rio Preto. Oi, Jaque, narizinho de palhaço aí. E a Jaque falou assim, ó, enfrento cólicas, irritação, não converso, fico de cama os dois primeiros dias, muito indisposta e nervosa. Como ter uma menstruação mais tranquila? Ih, Jaque, você sofre, hein? Nesses dias ninguém fala com a Jaque, ela se tranca no quarto. É assim, os sintomas de irritabilidade, isso, a gente tem alguns fitoterápicos que ajudam bastante, tem até em alguns casos que a gente precisa lançar a mão de um ansiolítico, antidepressivo nesse período, né? Mas eu acho que assim, a base de alimentação, atividade física, atividades relaxantes é o principal, né? E lembrando que assim, uma cólica que tá muito intensa, que tá piorando, que vem progredindo no... Ah, antes eu tinha uma cólica que eu tomava um buscopan, passava, agora eu tenho uma cólica que eu preciso tomar dois, três, usar, associar, medicação. Bom, tem que ligar um sinal de alerta, isso pode ser uma endometriose, uma doença pélvica crônica, varízes pélvicas, tem muita coisa que pode estar envolvida nesse... Ah, cólica é normal? É normal até certo ponto. Certo, é bom a Jaque passar no ginecologista, né? Jaque, daí ela vai te dar algum remedinho, alguma coisa aí pra te ajudar nesse período, né? E faz as dicas que a gente te falou aqui da alimentação que a Carol passou, que também vai ajudar, tá bom? Vamos lá, agora é a Denise, Denise de Rio Preto. Oi, Denise, tudo bom? Denise, pode lavar a cabeça durante a menstruação? Minha avó falava que não podia. É, eu não sei qual é a base que elas usavam pra isso, né? O que falava mesmo? Se lavasse, o que acontecia? Dava dor de cabeça, não era? É, não tem nenhum, isso é um mito, não tem nenhuma explicação biológica pra isso. Pode tomar banho? Pode, pode nadar, pode fazer natação, pode fazer o que quiser. Pode tudo? Pode. Pode fazer amor com o marido? Se quiser. O ideal é usar camisinha nesse período, né? Mas pode também. Mas pode, não tem nenhum problema. Opa, vamos lá. Agora é a vez da Tatiane. Tatiane Germano, de Rio Preto. Ela diz, gostaria de saber se no período menstrual é normal ter um fluxo grande com pequenos pedaços de sangue. Tá, sei qual que é, Tatiane. Obrigada pela pergunta. É normal? É, não é normal, né? Isso significa que estão saindo coágulos, então tá um fluxo bem excessivo. Tem que ser investigado. Tá. O normal não é ter esse fluxo excessivo nesse porte que ela tá falando. O que seria um fluxo grande, mas dentro da normalidade? É, então, a gente fala até 80ml, mas como mensurar isso, né? Não vai medir, hein? Como mensurar? Geralmente na consulta a gente pergunta, ah, de quanto em quanto tempo você precisa trocar o absorvente porque ele está cheio, não porque você está incomodada. Tá. Se esse tempo for entre duas horas, uma hora, realmente ele está tendo um excesso de menstruação. Perfeito. Então, gente, a melhor dica é ir ao ginecologista. É a melhor coisa. Já examina também os seios, já faz os exames, né? Não, eu tô falando sério. A doutora Lívia, ela fez vários exames de sangue pra mim e foi onde a gente descobriu, né? Carências de vitaminas e tudo mais. Então, quer dizer, não tem nada que substitua uma consulta. Nada, tá? Agora, Débora de Guararapes. Oi, Dé! Tudo bem? Boa tarde, eu tomo anticoncepcional direto e não paro. Pode fazer mal pra saúde? Ui, ui, ui! Pode? Essa pergunta é bem legal, né? É. Que a gente tem um mito acerca disso e a gente tem muitos estudos científicos que mostram pra gente que não traz nenhum. um prejuízo. É o que a gente tem que lembrar sempre que eu falo com as pacientes quando eu vou prescrever o anticoncepcional, é que ele é um bloqueador de eixo hormonal. Então, a gente está bloqueando o seu eixo hormonal, não está funcionando essa parte do seu corpo. Certo. Corre o risco de quando eu parar o anticoncepcional esse eixo não voltar ao normal? Corre. Olha. É uma pequena porcentagem, mas corre. Aí, o fato de eu pausar ou eu usar contínuo, não vai alterar em nada isso. E ela pode usar contínuo um que não seja pra usar contínuo? Pode, pode usar contínuo um que não seja. Alguns são próprios pra isso, né? E outros não. Pode usar, pode usar sem problema. Muito bem. Então, fique tranquila, tá? Olha, gente, espero ter tirado as dúvidas de vocês aí de casa. Espero que você esteja gostando do programa. Aproveite as dicas que a gente deu de alimentação, que isso é importantíssimo nesse período e em todos os outros também.